Fala guerreiros, eu sou o Thiago Frocão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera está eu e o Fernando, o Fernando me convidou para poder vir aqui fazer a exploração aqui nessa lenda nova aqui, que nem você estava me falando né Fernando, a Casa do Grito é conhecido como a Casa do Grito aqui, morava um homem sozinho aqui, disse que ele foi encontrado morto né e que pessoal, olha os passarinhos cara, disse que esse homem foi encontrado morto o Fernando estava me falando e que até hoje escutam gritos dentro da casa não sabe o que aconteceu com ele, se ele tomou veneno, o que foi né Fernando? Isso aí, só disse que escuta grito cara, escuta grito né? Só grito, mas ninguém entende o porquê que é esses gritos aí. Pessoal, essa aqui é a Casa do Grito ó, Casa do Grito, parece que tem um cadeado ali cara, a gente vai ter que ver se está aberto. E hoje pessoal, eu vou fazer a exploração aqui, fazer o reconhecimento do local para estar voltando à noite e fazendo a investigação sobrenatural e vendo se realmente essa casa é assombrada, porque há relatos que a casa, você fica aqui, você escuta gritos dentro da casa, então o local é, pelo jeito é bem assombrado né velho? Então, galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora, para mais a exploração. Fernando, vamos dar uma olhada em volta dessa casa aqui primeiro mano. Cara, olha essa casa, a Casa do Grito mano. E o cara morava sozinho. Diz que ele morava sozinho e diz que quando passa ali na rua ali, tem uma rua de chão, patrulha, escuta grito aqui, aí os pessoal dá uma olhada em volta e diz que tem uma pessoa que vem aqui, mas não tem ninguém. Nossa, olha aqui mano. Diz que não vê ninguém aqui. Só esses gritos aí tia. Caramba velho. Com bebida tem bastante. Então, aí morava sozinho né. Acho que devia bater pra tudo. Galera, a casa aqui está no meio do mato, aqui no fundo. E agora a gente tem que ir dando uma volta aqui pessoal, mostrando como que é os detalhes aqui pra vocês. Nem tudo é flores. Ah, também cactos. Olha aí ó. Essa é a casa. E aqui pelo jeito tem um canil. Põe aqui ó. E aí ó. E aí Zezinho. E aí. Põe aqui cara, filhotinho. Filhotinho, cara. O que você vê aí? Sua mamãe deve estar por aí né. É minha. Vamos ver se não consegue entrar dentro da casa. Galera, vamos ver se a gente consegue entrar dentro da casa aí. Fernandes, consegue abrir ela ali? Comprei. Deixa ele aqui, se ele estiver aqui Tiago, depois a gente leva ele. É, se ele estiver aí depois leva ele pra algum lado. Tá aberto. Licença. Cara, tá cheio de coisa aqui, Fernando. Deixa eu ver. Oi, é uma televisão, mano. Caramba, velho. Galera do céu, olha isso, velho. Tudo abandonado, meu. Rapaz, e tem coisa que tem até, hein? Tem coisa, hein, Fernando. Olha outra TV, olha esse quadro, velho. Caramba, cara. Galera, que local sinistro. E aí atrás? Você quer ver? Aqui você tem uma televisão, velho. Isso não tem ideia. Então? Tem coisa aqui, né? Enquanto. Esse tá будутะ, velho, né? Você tá cometeования, velho? Meios para ver. Vai! Olha, velho. É isso aqui, velho. Nós notch as coisas, velho. Cara do céu, olha Outra televisão, Fernando Tem outra, hein? Tem Olha, tem cão, tem Ao invés de ser a casa do grito aqui Que o pessoal chama Tem que ser a casa da televisão Porque tem Tem bastante Olha, o negócio de cavalo, mano Caramba, velho E ele morava sozinho aqui É, ele morava sozinho No meio do fato que você compre um demi-cafá É porque os povos estão com medo, né? Então Não vem, né? Caramba Olha o que faz Será que aí embaixo tem alguma coisa? Tinha que juntar bastante aí Coisinha também, de latinha É, só pra você ver Não tava coisa de latinha, né, cara? Galera A casa é muito sinistra, velho Olha, mano Olha a blusa dele É, ó Tá desfazendo, ó Tá desfazendo, cara Tá sem luva, né? Olha, faz tempo, hein? Tá desmanchando, cara Tá desmanchando aqui, né? Você vê que é antigo, hein? Então Parece que faz tempo O pessoal vê aqui, né? Parece, faz tempo Olha aqui uns baú aqui, mano Tem baú aí? Tem Olha aí Olha aí, ó Caramba Não tem nada Não tem nada Não tem nada Deixa o cara gostar desse jeito Olha aí, ó Tem que falar, hein? Eu acho que era aí Lendo armei comigo, hein, Thiago Ó Cheio de arma, cara Será que Vai saber, ó Vai ter, ó Credo, velho Caramba, hein, Fernando Olha esse aqui, mano Ó Ó Então, cara Eu acho que é assim de Um negócio de põe a calçado, parece, velho Caramba, hein Ó O que tem aí, Fernandógo, ali, pra não ver? Tá com serrante, ó C.T., velho Peça de carro Peça de carro Ó Tem uma bolsa, por favor O que é essa bolsinha? Por um só Vai saber que é isso aí, cara Caramba, hein Tem coisa Galera, a casa aqui tá cheia de coisa, mano Gostei, Thiago Não dá pra andar muito dentro da casa Mas o local aqui é bem sinistro, né, Fernando? Ah, é, hein Bem sinistro mesmo Local pesado Tá doendo a cabeça de ficar aqui dentro Aqui, eu não sei o que que Se é a... Como que eu posso dizer assim Por causa da energia negativa que tem aqui nessa casa Não sei se possa ser isso Mas a cabeça tá pesando, tá doendo a cabeça O que que é isso aí? Tem, né A minha também tá pesada, Thiago Tá, né Vamos sair fora daqui? Ah, vamos sair, Thiago Galera, a gente vai estar saindo aqui Vamos estar indo embora Vou estar voltando à noite pra fazer a investigação No local Local aqui Cara Não tem como nem quase andar no local Mas é isso aí, cara, ó Só posso dar uma repassada aqui pra vocês verem Local aqui é bem sinistro, hein Pra quem gostou, deixa like aí Fica ligado lá no canal Thiago Furacão Que eu vou estar voltando à noite Pra fazer a investigação sobrenatural Tamo junto É nóis Falou Fui Falou Fui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto